Música Queridos faruquianos, querida família salesiana, hoje é um dia de grande festa para nós, dia em que toda a nossa família salesiana se volta para a gratidão a Deus por sua mãe, nossa mãe, Nossa Senhora Auxiliadora, aquela que Dom Bosco nos apresenta como a mãe da nossa família. Foi ela quem tudo fez. O coração de Dom Bosco sempre nutriu este olhar carimoso pela mãe de Deus, aquela que o ensinou a compreender também o seu caminho vocacional. E nos apresenta a Maria como a grande Auxiliadora nossa, Auxiliadora do povo cristão, proclamada assim pela igreja, aquela que intercedendo por seu filho, ajuda a nossa igreja, ajuda cada um de nós a não desanimarmos diante das dificuldades, das batalhas. Ela que é a mãe de Deus, que se mantém de pé, que quer nos levar também para o céu. Que Nossa Senhora Auxiliadora olhe por nós, olhe pelas nossas famílias, olhe pela nossa juventude, olhe pela nossa família salesiana. Que ela, intercedendo por nós, derrame também a sua bênção de mãe. Maria Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Maria Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Maria Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Maria Auxiliadora dos cristãos, relatórios.